Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E vamos fazer aquele combinado, galera, se pegar 15 mil likes, eu solto o novo modpack que a gente tá usando pra vocês Mas tem que pegar, mano, tem que pegar até o próximo vídeo, vamos pegar daqui dois anos, tá ligado? Tem que pegar até o vídeo de amanhã, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante mesmo E, meu, me digam no comentário o que vocês acharam desses novos olhos, desse novo negócio aí, porque eu achei que ficou sensacional, beleza? E, bom, galerinha, mais uma coisa, hoje o Trevor, ele vai começar a fazer uma série do Sasuke, muita gente pediu pra ele fazer a série do Sasuke E ele vai começar lá no canal dele, beleza? Então, mano, dá uma passadinha no canal dele, que é Trevor, mano, é Trevor, tá aí na minha descrição também É Trevor, passa lá e confere a série aí, que tá bem legal, o Boruto vai aparecer lá, o Saruto, mano, dá uma passadinha lá e confere que é nóis, beleza? Então é isso aí, galera, deixa muito like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falô e tchau! Ai, tô chegando na vila já, eu acho que eu posso usar pra pular essa parte aqui do muro, né? Ai, tudo bem, ai, tô chegando em casa, espero que ninguém veja eu fazendo isso, né? Pelo amor de Deus, tá... Ai, é dito! Tio Sasuke? Por... Se esconde, se esconde aí, cara, se esconde! Se esconde? Como assim se esconde? Quem tá aqui? Não, 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 não é nada! Quem tá aqui? Boruto, quem que você tá usando esses poderes? Não é pra usar esses poderes! Por que você tá fingindo que não sabe o que eu tô falando? Quem que você mandou se esconder? Ninguém, ninguém, não adianta procurar, vai! Tio Sasuke, você tá muito estranho! Ai, não tem ninguém! Tá, por que eu não posso usar os meus poderes? Só pulei pra pular o muro, só pulei pra usar pra pular o muro! Nem que seu pai sabe direito dos seus poderes! Mas o Sasuke, eu só fiz pra pular o muro, eu tenho que dar uma boca! Mas olha só as gogodamas aqui atrás! Ai, é verdade, né? Ai, meu Deus do céu! Tá, entra aqui em casa, entra aqui em casa! Ai, meu Deus do céu! A sarada ou o saluto tá em casa? Não, não, não tem ninguém! Ai, não tem ninguém! Pode ir! Ai, não! Quem que você tá falando? Ai, ai! Por que você fez isso? Por que você tá escondendo alguma coisa de mim? Não é nada, não é nada! Boruto? Tio Sasuke... O quê? O que você tá escondendo? Não é nada! Ai, tá! Eu acabei de vir lá do Kawaka, eu acabei de conversar com ele! Ah, você... Que onde seu? Você derrotou ele finalmente? Ah, primeira coisa, eu descobri aonde eu escondendo o secreto dele! Ah, e você matou ele? Não, eu tentei conversar com ele! Ah, não, não... Eu falei pra ele que se ele não viesse mais na vila, não pisasse nenhuma das vilas mais, ele poderia viver em paz, sabe? Viver sua vida em paz! Só que ele não topou! Ele quer continuar a destruir o mundo do Shinobu! Boruto! Tio Sasuke! Você é louco? Por que louco? A gente tem que tentar conversar, imagina um mundo cheio de guerras, a gente tem que ter um mundo cheio de paz, eu tentei fazer isso! Você teve até derrotado ele, Boruto! Ah, eu sei, tio Sasuke, eu sei! A gente vai de novo contra ele! E a próxima vez que a gente encontrar ele, a gente vai derrotar ele! Não pode deixar ele... Tá vendo? Ele pode fazer maluquices contra a gente! E ele viu os meus poderes novos! Ah, eu não acredito! Ele viu os seus poderes novos! E o que que ele falou? Ah, e ele ficou meio que de cara, tio Sasuke, porque eu usei os poderes contra ele e ele não teve nem um pinguinho de chance contra mim! Aí ele falou o seguinte, que ele ia derrotar você, ele ia te matar! Só que daí eu falei pra ele que você tava tão forte quanto eu! Aí ele ficou amedrontado, tio Sasuke! Então ele tá morrendo de medo da gente, ele não vai atacar tão cedo, eu acho! Ai, eu acredito em você, mas... Ai, você não devia ter feito isso, Boruto! A gente tem que derrotar a próxima vez... Você jura pra mim que a próxima vez que você encontrar com ele, a gente vai derrotar? Ai, tá! Eu juro, mas eu ainda acho que uma boa conversa é melhor que uma briga, tio Sasuke! Você não vê, ele pode destruir tudo a vila agora de novo! É, ele pode, mas imagina assim, se ele concordasse de ficar tudo tranquilo! Tudo ia ficar em paz, sabe? Não ia ter destruição, não ia ter guerra, pessoas não iam morrer, sabe? Mas agora as pessoas podem morrer mais ainda com a sua decisão, Boruto! Tá, eu prometo que pra vocês que eu vejo ele, eu vou acabar com ele, porque realmente não tem conversa com ele! Entendo! Tá, mas eu sei que ele ficou muito amedrontado com o nosso poder, tio Sasuke! Muito mesmo! Ele ficou mesmo, você jura? Eu usei apenas aquele juto de lava nele, ele desmaiou quase! Ah! Sério! Eu joguei uma Google Dama nele, ele quase morreu, tio Sasuke! Então ele falou que não importa quanto tempo ele demore, mas ele vai me superar, eu e você! Eu vou usar o Sidor em roxo nele! De poder infinito! Cuidado, tio Sasuke! Cuidado, que você pode destruir muita coisa com isso, você sabe? Eu sei disso! Eu destruí o vidro aqui sem querer, tá? Porque eu nunca destruí o vidro na vida! Ah, eu vi o vidro na minha casa de novo! Tio Sasuke! Não, 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 ai, 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 ai! Cadê você? Tô aqui em cima! Ah, tio Sasuke, você me irrita! Tá, tudo bem, depois a gente conserta isso! Para de ficar aí! Vai, vai, sai daqui! Ai, meu Deus do céu! Quem que você tá falando? Mano, eu vou descobrir! Não, não vai, não, 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 não! Você tá me irritando! O que que é tão engraçado? Você explodiu a casa! Tá prendendo com tio Sasuke isso! Você vai me ajudar a consertar aquela parede! Porque foi culpa sua que eu destruí ela! Ó, aqui, ó, você destruiu aqui também, ó! Ai, você me irrita, tá? Eu vou falar com a Sarada até depois! Tá, tchau! Ai, meu Deus do céu! Olha o que eu fiz na minha casa! Ai, meu Deus do céu! O tio Sasuke me irrita muito, 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 muito! Ai, o tio Sasuke, olha o que ele fez na vila aquele dia! Ai, meu Deus do céu, tá? Eu não encontrei a Sarada até agora! Eu fui em todos os lugares! Fui no lugar das Uchihas, fui na sede do Hokage, fui na casa do meu pai, fui em tudo quanto é canto! Kawaki, o que você tá fazendo com a Sarada? Ela vai! Ela vai! Ela vai o que, Kawaki? Solta ela agora! Você vai perder! Você pode até ser muito mais forte que eu! Mas você tem uma coisa que deixa você fraco! O que, Kawaki? Solta ela agora, antes que eu acabe com você! Eu não posso... O sentimento! Ai, seu maldito, você não tem sentimento nenhum também, né? Você não tem amor por ninguém! Ha, 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 ha! Eu tenho um objetivo! E pra ter meu objetivo, eu não posso me apegar às coisas! Kawaki, eu só não solto nenhum jutsu em você porque vai pegar na minha mulher! Mas solta ela agora! A única pessoa que eu tenho sentimento é minha mãe! Ah, então você tem uma mãe, Kawaki! Lógico, o nome dela é Kaguya! Ha, 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 ha! Aquela que meu pai selou! Aquela que meu pai, o Sasuke, selou há muito tempo atrás! Que ela tá selada! Você não fala dela! Da mesma forma que você vai ser selado! Tá bom, mas eu vou falar uma coisa pra você! O quê? Você ou o senhor Tio Sasuke tem três dias para um dos dois se sacrificarem pela sarada! Ou ela, ha, ha, ha! Ou ela vai morrer! Você não vai fazer isso, Kawaki! Você não ouse relar a mão nela! Você não... Eu já disse! Vocês têm três dias para decidirem quem vai se sacrificar para salvar a sarada! Então você quer tirar a piada da guerra! Ela está em um jutsu agora! Ha, ha, ha! Ela está sonhando com você agora, Boruto! Devolve a sarada! Ha, ha, ha! Ela vai... Venha, venha! Eu consigo controlar ela! Ha, ha, ha! Não, 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 não! Eu não posso soltar nenhum jutsu, não é pegada! Ela vai acabar matando ela! Ha, ha, ha! Volta aqui, Kawaki! Volta aqui, Kawaki! Volta aqui, Kawaki! Você não vai conseguir! Você não consegue! Volta aqui, Kawaki, seu maldito! Você não encontra isso! Ha, ha, ha! Que droga! Vem, sarada! Vem comigo, sarada! Não posso deixar ele sair! Não posso deixar ele sair da vila! Não posso deixar... Volta aqui, Kawaki! Volta aqui! Jutsu bola de fogo! Ha, ha, ha! Maldito! Não, 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 minha mulher, não! Não, 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 não! Bola de fogo! Não! Não! Sarada! Sarada! Não! Não, não, não! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ta, ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Não importa! Você não vai conseguir me achar! Nunca! Nunca! Você não vai me achar! Meia sarada! Ha, ha, ha! Caralho! Seu cara... Que raiva! Que raiva! Que raiva! Que raiva! Que raiva! Que raiva! Ai, tá! Meu Deus do céu! O que eu vou fazer? Ele deu três dias pra mim e eu vou pro tio Sasuke se sacrificar! O que eu vou fazer agora? Ai, eu preciso achar o tio Sasuke! Tô sentindo o chakra dele aqui dentro! Tá, eu preciso contar pra ele! Como que eu vou contar pra ele isso? Ai, meu Deus! Tá! Tio Sasuke! Oi, oi, oi! O que acabou de acontecer? O Kawaki acabou de vir aqui na vila! Eu achei que ele ia demorar mais pra atacar a gente! Você derrotou ele, né? Você derrotou só de uma vez, né? Não, tio Sasuke! Por quê? Ele... Tava com a sarada! Ele colocou a sarada num genjutsu! Ah, ah, ah... Ah, não, 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 não! E ele levou a sarada! E ele disse mais uma coisa! Ah, o quê? Ele falou que se... Que eu e você temos três dias pra decidir quem vai se sacrificar pela sarada! Senão, ela vai se sacrificar! Eu venho me matar, então! Não, tio Sasuke, eu vou! Ela é minha mulher! Não, eu vou! Ela é minha mulher, tio Sasuke! Sabe o que a gente tem que fazer? O quê? Não podemos não se render! Você fala que pra gente ir atrás dela a gente mesmo? É! Mas, tio Sasuke, se ele acabar matando ela, o que a gente vai fazer? Ah... A gente não vai matar ela! Vamos fazer um plano de estratégia? Tá, tudo bem! Eu acho que eu tenho um pequeno plano na minha cabeça, tio Sasuke! O quê? Só que não solta isso na casa, vai acabar estragando, calma! O quê? Eu tenho um plano, só que antes... Será que você, pela sua filha, você colocaria algumas células de senju no seu corpo? Sim! Tá, então o plano é o seguinte... A gente... O quê? O quê? O quê? Obrigado.